Essa é a hora certa, a hora certa de você construir a sua casa de campo, aonde? Aqui no Champre Vez, gente, que maravilha! Uma grande fazenda, eles dividiram em duas partes, 50% destinaram ao lazer e 50% à moradia. Olha, inclusive tem gente construindo, tem gente morando, eu tenho certeza, se você for, você vai se apaixonar. Infraestrutura completinha pra você, área verde, golfe, cavalos, equitação, aulas de equitação, você tem o clubhouse, cavalos, tem sede com restaurante, quadra de tênis, piscina, tudo pra pessoa desfrutar, não é mesmo, seu Kelvin? É, pra que você possa usar o lote somente pra sua casa, jardins, piscina e você ter uma infraestrutura pro lazer. Tá bom, lá você encontra também. Olha só o que você tem ainda de infraestrutura, asfalto, luz, água, telefone, coleta de lixo. Você ouve o canto dos pássaros, que é uma maravilha, gente, que lugar delicioso! É Champry V, lotes de 700 a 2 mil metros quadrados, olha só a promoção que eles estão fazendo pra você construir a sua casa de campo e desfrutar de tudo isso que nós acabamos de falar pra você. Bom, a partir de 23.700 reais eu compro meu terreno lá. Compra. Compro, em quantas vezes? Em três vezes, sem juros, mas sempre tem uma condição especial pra ajustar o orçamento. O importante é que você gosta, se você vier até o local, você olhar, me apaixonei, é isso que eu quero, então, olha só, converse com o pessoal e tem condição especial pra que você possa comprar o seu terreno e construir. E você conta também com uma equipe que pode projetar e construir isso se você quiser. A sua casa com um custo muito baixo, vale a pena consultar. De segunda a segunda das novas, 18 horas, entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Você pode acessar o site que tá aí no visor ou então mandar um fax e receber o outro com o mapinha do local através do telefone 7849 3635. É Champry V, essa você não pode perder. Corre!